e fala galera tiago aqui mais uma vez mais um vídeo aqui para o canal agora vamos tá trocando aqui essa bomba aqui galera essa bomba de óleo desse desse palho beleza galera vou tá mostrando para vocês aqui como tá removendo aqui essa bomba aqui vou tirar aqui a capa da correia dentada rapaziada ó essa capa aqui é a capa que protege a correia dentada aí para não entrar sujeira nem nada vou remover ela aqui dependendo da situação vou dar uma pausada no vídeo aqui galera precisa pegar uma chave assim alguma coisa do tipo tirei ele fora guardar o parafuso não perder essa capa não é fácil de tirar galera só puxar aqui ó e aí só puxar lá para baixo aqui com cuidado para não fazer nenhum tipo de cagada galera alguns lugares precisar entortada mesmo é por isso que ele é de plástico pronto tirei ela aqui ó capa da correia agora a correia tá livre tirei a correia fora aqui pessoal ó isso aqui é dentada para a gente mente tá boa mas o cliente que ele outra trocando bomba de água tá bom pessoal mas o interesse nosso aqui é na bomba de óleo arrancar aqui o sensor de rotação já tirei o parafuso em 10 que fica aqui vou remover também aqui o plug da bomba aqui do do sensor do óleo que marca aí a bomba do óleo essa parte aqui ó que eu vou tá fazendo tá removendo os parafusos aqui ó tem um aqui outro aqui outro aqui outro aqui e são aí os parafusos os parafusos que seguram a bomba do óleo aí beleza eu vou pausar aqui galera para me tirar esse parafuso não precisa estar mostrando para vocês aqui é fácil de tirar já eu volto depois que removeu os parafusos aqui beleza então galera voltando aqui já removeu os parafusos aqui ó todos aqui tirei pode evitar buraquinho agora eu vim com a chave de fenda e vou forçar aqui lateral ó para ver se sai se não sair vamos ter que tirar mais coisa aqui beleza se não tem mais um tem mais um aqui galera acabei de ver aqui antes de tirar vocês observam se não tem nenhum parafuso a mais tem um bem aqui dentro vou tá tirando aqui agora beleza agora sim pessoal não tem mais nada aqui acabei de remover o último que tava aqui agora eu vim com a chave de fenda aqui vou tá fazendo aqui uma uma força desse lado aqui para tá descolando ela escolher ela bacaninha dando um pouco de trabalho para sair mas é assim mesmo vou ter que tirar mais coisa aqui pessoal tá pegando bem aqui ó ó na hora que eu tô forçando tá pegando bem ali ó que eu vou ter que fazer aqui ó tirar esse parafuso aqui ó esse 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 que é do suporte aí da bomba e do hidráulico beleza vou remover já voltei para mostrar para vocês aí o pessoal acabei de remover aqui o suporte só que não precisa ser só o suporte e galera vai ter que remover também aqui a bomba d'água que tá pegando bem aqui na bomba d'água pessoal não sei se consegue observar aí ó tá pegando bem aqui na quina da bomba e bem aí ó lá por debaixo da bomba então vou ter que tirar aí os parafusos aqui da bomba os parafusos em 10 vou tá removendo a bomba d'água também beleza precisa tirar o suporte aqui ó e a bomba d'água remover e já volto mostrar para vocês bom então pessoal acabei de remover aqui os as quatro aqui uma polcana e três parafusos acabei de remover agora vou remover aqui a bomba d'água sai um pouco d'água aqui mesmo pessoal é normal mesmo a bomba d'água trabalha com água mesmo ali é danada vamos utilizar mesmo é que essa bomba é zero viu galera aqui agora eu vou tá removendo aqui pessoal a bomba de óleo vou tirar aqui fora eu vou estudar de fazer só com a mão aqui tá pegando a fenda aqui de novo pessoal vou tá dando uma forçadinha aqui vou tá levantando aqui o suporte aqui que eu tirei galera pra não tá me atrapalhando aqui depois com a mão aqui é muito ruim pessoal tá fazendo esse tipo de serviço aqui mas sendo os moleques os moleques conseguem aí ó fora fora a maledita olha aí galera eu segui fora bomba de óleo aqui como é que tá o lugar remover a junta tem que fazer uma limpeza aqui também pessoal como é que tá burra de óleo pura beleza galera é isso aí vou finalizar aqui esse vídeo próximo vídeo tá mostrando aí a montagem aí beleza como é que faz aí como é que não faz agora vou dar uma limpar daqui lavado tudo aqui vou começar a montar ele e aí